Nós entendemos e sabemos da importância desse tema, porém, nós estamos tratando de uma questão muito sensível, que mexe com milhares, milhões de pessoas das famílias que estão envolvidas nesse momento com uma doença que é um terror, que infelizmente destrói muitas famílias. Nós sabemos da importância de se continuar discutindo e avançando sobre esse projeto, nós sabemos da importância dos investimentos dentro não só do Ministério da Saúde, mas do Ministério de Ciência e Tecnologia para que a gente tenha novos meios de descobrir pela capacidade que nós temos no nosso país, porém, é preciso muita responsabilidade para não brincar com a vida das pessoas. Nós temos que colocar algo aqui de concreto, não para fazer politicagem. E hoje é isso que a Câmara está fazendo, deixando as brigas políticas que travam a condução desse país para votar o que, de fato, precisa ser feito. Por isso, a rede vai aperfeiçoar o projeto no Senado Federal com o senador Randolph e vota favorável no dia de hoje.